Hum, luxo, fama, ostentação, programas de TV nos anos 1990. Hoje, Cristina Mortágua pede ajuda financeira nas redes sociais. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, o Bloco Social Notícias começando. Oi gente, como é que pode? Alguém super famosa, conhecida, fazendo vários comerciais, aparecendo na TV. Tempos depois, pede ajuda financeira. Cristina Morgado, musa dos anos 90, hoje com 51 anos, usou o Instagram nesta terça-feira para pedir ajuda financeira. A modelo que participou da sétima temporada de A Fazenda, voltou a dizer que está com depressão e desempregada através de um desabafo. Recentemente, a Loura chegou a publicar uma carta de despedida em sua rede social, preocupando fãs e amigos. Segundo ela, quero agradecer tanto pela ajuda que recebi de muitos, não só pela ajuda financeira, mas pelas indicações de livros, testemunhos de pessoas que já passaram pelo que estou passando. Muitos me criticaram por expor, mas essas pessoas não sabem o que é depressão e eu não desejo isso para ninguém, comentou ela. Cristina comentou nas redes sociais tudo o que está passando, mas chamou a atenção das pessoas, o fato dela ter um filho com Edmundo e ter recebido ajuda por muitos anos. Também era famosa, conhecida por capas de revistas, programas do SBT e hoje não ter juntado dinheiro. Mas a gente não está aqui para julgar, está aqui para torcer. O que você acha? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias.